Eu vou voltar de relance, traça pra mim, eu vou voltar de relance, relance. Tô aqui meu povo, como é que tá tudo certo? Deu tempo de tomar uma água, deu tempo de olhar o arroz, deu tempo de abrir a panela de pressão, tá ok então, vamos de informação. A polícia prende um homem que guardava uma pistola 380 em casa. E também prendeu um homem não identificado que cometia roubos a residências. Sabe onde? Lá em Itacoatiara. Quem vai contar essa história é o Willian Cidade. Com os investigadores aqui do segundo DIP da equipe Coruja, que tem no comando o doutor Lázaro Mendes, delegado de polícia, prenderam Jonathan Bandeira de Souza, de 29 anos. Com o mesmo, a polícia encontrou na residência uma pistola 380 com 16 munições. Os objetos estavam na residência localizada na rua 28, bairro São Francisco. Aqui no município de Itacoatiara, a equipe de investigação chegou até o local para apurar uma possível receptação de colunas de ferro, furtadas no mesmo bairro. O material também foi encontrado no local, sendo um infrator autuado por posse de arma de fogo. Jonathan já responde na justiça pelo crime de tráfico de entorpecente e será novamente encaminhado ao presídio aqui do município. A polícia prendeu ainda um elemento ainda não identificado, que pulou o muro de uma residência para cometer um assalto, circulou por toda a casa. O elemento estava com uma arma branca e tentava a todo momento arrombar a porta do quarto onde estava uma mulher e uma criança. Depois de circular por toda a casa, esse elemento fugiu, mas logo em seguida foi preso pela polícia militar e trazido aqui para o segundo DIP. Com o mesmo não havia qualquer tipo de documentação e até o momento ele ainda não foi identificado. Se você conhece esse homem, se você sabe quem é, ligue para a polícia. Foram essas as informações aqui do município de Itacoatiara. Obrigado aí, William. Olha só, 3GZ, traz as imagens do Homem-Aranha aí que eu quero ver ele agindo. Olha só como o camarada é esperto, né? Podendo aí entrar para o atletismo, salto com vara, salto de 3 metros, aquele negócio todo, né? Aí o camarada vai e vira bandido. Mas traz para mim a imagem de esperto. Ele é. Aí imagina um camarada desse, olha só. Olha só como é que é. Passou a vida toda roubando galinha, né? Só pode. Aí o camarada vai, dá uma voltinha, olha a casa para ver se tem alguma coisa bacana e caminha. Parece até que ele é o dono da casa, né? E se ele tivesse a chave, ele era o dono. Mas não tem a única coisa que ele tem é um alicate aqui, ó, para tentar invadir, arrombar a casa e roubar as coisas. E aí depois ele pensa ainda ir embora, achando como se nada mais fosse acontecer. Eu acho que estava faltando ali um liquidificador na casa dele para ele bater a cachaça dele, né? Para subir ele e virar a cabeça dele lá. Mas aí, é gente, ele foi preso, ele disse assim, rapaz, eu visitei uma casa ali, eu ia emprestar um negócio, ia devolver depois, né? E aí foi dar uma volta. Só que nessa que ele vai dar uma volta, meu povo, a polícia conseguiu pôr as mãos nele. E aí, onde ele foi parar? Traz para mim onde ele foi parar, Giseu. Mostra onde ele foi parar. Mostra onde ele foi parar. Traz aquela foto. Olha aí onde ele foi parar. Isso daqui não é um restaurante, não. Isso daqui não é a casa dele, não. Isso daqui é a delegacia de Itacoatiara. Mais um camarada. Ele é tão ladrão que até os amigos dele que são ladrão roubaram os documentos dele. Ninguém sabe quem ele é. Ainda não foi identificada a peça. Ainda não foi identificada a peça. Mas eu acho aqui, Davis, que, rapaz, eu acho que o queixo dele é meio quebrado. Porque ele tá, vem assim, ó. Foi, tem derramo, né? Tem. Olha só a peça, minha gente. E quando? Minha gente, olha só, vamos de denúncia. Daqui a pouco a gente continua comentando esse negócio aqui. Nós vamos... Pra onde é, minha diretora? Pra onde é? Vamos... De novo, grande vitória. Rapaz, a situação tá complicada pro grande vitória, hein? Alô! Com quem eu falo? Bom dia! Ei, é... É o Carlos que tá falando? Diga, meu amigo. Você tá ao vivo no programa Na Mira. É... Você tá ao vivo no programa Na Mira. Ei, Luiz, eu quero falar pra você, que aqui no lugar de vitória, do quarto... Eu quero falar do quarto DIP, que é a delegacia da Quarta School. Diga lá. Eu... É... No final do ano, eu fui lá fazer um revisto. Me deu, ó. E aí? O que que aconteceu? Eu tava no ouvido, meu amigo. Um policial, um PM, veio, me atendeu. Eu falei, meu amigo, por que ele tá fechado? Está, não funciona à noite. Só funciona durante o dia. Digo, só essa porcaria aqui, você é bem feita, é? Enquanto os vagabundos tocam a bola aqui na frente da delegacia, e a delegacia fechada, e muita exigiatura... Aquela pessoa que falou agora, é verdadeiro, meu irmão. É, meu irmão. É, muita exigiatura parada lá, enquanto os caras lá estão batendo papo, meu irmão. O governador tem que ter posto firme. Tá, ok. Então, obrigado pela sua audiência, meu amigo. Olha só, mais uma denúncia, diretamente do Grande Vitória, diretamente do Grande Vitória, contando sobre toda a situação, né? O que foi dito aqui, em nota, né? Pela Polícia Militar, é de que as viaturas estão nas ruas, que os policiais estão trabalhando a serviço do cidadão. Aí, o meu amigo passou por uma situação, né? E foi fazer o boletim de ocorrência na quarta, é? É isso, minha diretora? Na quarta, não, na quarta Cicom? Na quarta Cicom. Ah, meu irmão, foi fazer o B.O. no quarto D.I.P. É, aí, o que é que acontece? Ele foi lá, né, pensando que estava a serviço lá, tranquilo, da população. Chegou lá, a delegacia não funciona, né? Após o horário comercial. Que lindo, né? Que maravilhoso. Como diz a minha amiga, que maravilhoso. Olha só a situação que está acontecendo. Olha só que constrangimento a população está passando, né? Funciona somente no horário comercial. Então, para fazer o B.O., e se você for assaltado, prisão em flagrante não vai mais existir, né? Porque tem horário. E aí, com viatura não funcionando, aí fica um pacote lindo, maravilhoso, de bônus para a população. Vamos para a próxima informação? Não vou falar mais sobre isso, não. Milícias armadas comandam um esquema de invasão e venda de terras em várias... Eita, Jesus! Em áreas de preservação permanente de Manaus. Eu sou minha diretora. Além da degradação ao meio ambiente, os moradores convivem com medo, né? E principalmente da quantidade, né? De pessoas que sofreram com a violência lá no local. A polícia agora une forças com outros órgãos para conter a ação desses criminosos. Traz para mim na tela, Dona Mira. Do alto é possível ver clarões em meio à floresta. Segundo os órgãos ambientais, as invasões são planejadas. Algumas famílias ocupam o local por real necessidade de moradia. Mas a polícia investiga criminosos que aproveitam a situação para fazer a venda ilegal das terras invadidas e dominar a comunidade com milícias armadas. Nesta invasão, no Tarumã, zona oeste de Manaus, pelo menos 500 famílias vivem numa área que foi usada na extração de minérios. Este morador, que prefere não se identificar, confirma a ação dos milicianos. A gente não conquistou isso, então nós precisamos, né, ter uma moradia digna, né, e eu acho que também muitos estão desempregados, né, e às vezes a gente se põe aqui a amecer aqui deles, que vem nos ameaçar, né, com arma, com carro descaracterizado, encapuçado, a gente passa essa negligência aqui, esse sufoco, né. Sem ter para onde ir com a família, esta senhora revela que os homens encapuzados costumam aparecer na calada da noite nas ruas da invasão. De noite, a gente tem medo da milícia, porque é uma milícia, porque um órgão público não vai entrar aqui à noite para nos oprimir, para nos tirar daqui, e nem final de semana, porque não funciona assim. Aí a gente fica aqui à mercê deles. De acordo com a Delegacia do Meio Ambiente, vários são os crimes cometidos nessas áreas de mata, como, por exemplo, a destruição de áreas de preservação permanente e também a destruição do solo. A flora e a fauna acabam sendo prejudicadas e plantas nativas da região podem até mesmo desaparecer. Tem vários tipos de crimes ambientais. Nós temos a degradação ao meio ambiente, nós temos o desmatamento em área de APP, a construção em solo não edificável, a poluição em seus diversos níveis. Então, assim, são vários crimes ambientais que realmente vêm prejudicando o meio ambiente nessas áreas. Moradores são reféns das milícias. Porque eles têm que pagar uma mensalidade e essa mensalidade, quando eles não pagam, as lideranças tomam a terra da pessoa e vendem para outro. O Ministério Público do Estado também acompanha as investigações. Existem ocupações que elas decorrem de um loteamento que inicia a regular e acaba se tornando irregular no decorrer do processo de regularização e existem aquelas situações em que elas já começam a irregular. As pessoas invadem e ocupam a área verde, a área de APP, enfim. Há quatro anos, a polícia registrou 51 focos de invasão em Manaus. Dois anos depois, foram 32. Já nos três primeiros meses deste ano, cinco novas invasões surgiram na cidade. Uma invasão, ela tem consequências criminais, porque a pessoa que invade uma área que não é permitida a construção, ela comete um crime ambiental, um crime urbanístico e cível no sentido de retirá-la dali. Só não são retiradas quando realmente já está consolidada, já tentou-se de todas as maneiras tirar as pessoas de lá e não conseguiu. Aí você obriga o município ou o Estado a ordenar aquele espaço urbano. Contou de seguinte, que se a pessoa invadir, é crime. Mas depois de passar um tempo, o Estado e a Prefeitura que se encarregam de permitir. Meu Deus, que situação é essa? Olha só, agora tem outra questão também. O crime fake, é? É isso aí mesmo, minha diretora? Olha só, Manaus viveu dias de caos na área da segurança. Os últimos acontecimentos dentro dos presídios refletiram aqui fora várias execuções foram registradas em diferentes zonas da cidade e mensagens informando toque de recolher e arrastões nos bairros foram compartilhadas. Mas até onde isso é verdade? Você quer saber? Veja na reportagem. Nos últimos anos, casos com notícias falsas veiculadas principalmente nas redes sociais têm se tornado cada vez mais comum. Em Manaus, por exemplo, a população tem ficado com medo. Os últimos acontecimentos dentro dos presídios começaram a refletir aqui fora. várias execuções foram registradas em diversos pontos da cidade e mensagens informando que haverá toque de recolher e arrastões nos bairros começaram a ser compartilhadas. Mas até onde isso é verdade? A gente como pessoa que faz parte da sociedade fica com medo sim de sair na rua de acontecer essas coisas que eles falam só que geralmente a gente tem que saber se realmente é verdade ou não porque tem muitas coisas que não são verdadeiras. Eu tenho medo às vezes eu fico aqui até tarde mas agora eu não estou mais ficando, entendeu? porque chega várias mensagens para a gente que vai ter matanças nas ruas aí eu tenho medo quando é... Eu recebi um toque que até tanto eu fiquei apavorada porque a gente não sabe a verdade porque... Verdade ou não a questão é que por causa da correria do dia a dia as pessoas estão cada vez mais procurando por informações rápidas e fáceis. No Amazonas recentemente dois casos de crimes cibernéticos ficaram bastante conhecidos. O primeiro foi o da delegada Juliana Tuma que teve sua foto compartilhada como se fosse de uma pastora que deu uma declaração infeliz sobre a morte do cantor Gabriel Diniz. Vários internautas compartilharam a foto. O segundo caso se deu depois do massacre nos presídios da capital no fim de abril. Um áudio foi compartilhado via aplicativo de mensagens informando de que havia uma data definida para uma nova chacina nas unidades prisionais. O áudio causou pânico aos amazonenses. Alombrou a cadeia, Alombrou estamos quebrando tudo aqui queiram sair, ninguém sabe o que está acontecendo aí fora, entendeu mano? Alombrou aqui a cadeia. Aconteceu um problema lá no Copaz de hoje então devido a isso eu não sei o que vai acontecer aqui no Viver Melhor mas eles pediram para fechar todos os comércios pediram para recolher todos os ônibus e aí eu tive que liberar todo mundo daqui de dentro e se vocês puderem evitar vir para cá pelo menos agora à noite entendeu? Por favor evitem. Um levantamento realizado pelo Centro de Economia Digital apontou que por minuto 29 milhões de mensagens são enviadas via celulares em todo o mundo. A pesquisa também mostrou que 65 mil fotos são publicadas nas redes sociais e 166 milhões de e-mails enviados a cada 60 segundos. O número de crimes cibernéticos registrados no Amazonas em 2018 cresceu 300% se comparado com o ano anterior e a tendência é que continue a crescer. A pena para quem cometer esse crime é prisão de 6 meses a 5 anos além de pagamento de multa. Meu amigo, minha amiga não acreditem nessa situação busquem a veracidade dos fatos busquem as verdadeiras fontes e saibam se é verdade ou se é fake. Olha só, eu vou para o intervalo daqui a pouquinho eu volto não sai da nenhuma coisa rápida é só que já já eu volto.